Oiê, sou a Nelly, tá vivo na Suíça e eu compartilho com vocês um pouco dessa Suíça linda e as experiências que eu fui tendo com Deus através da palavra dEle e até hoje a gente vai seguindo todo dia. Vou falar hoje de relacionamento, três tipos que devemos ter, né? Então a palavra de Deus, lá você pode conferir na tua Bíblia, no Mateus 7, 12, fala assim, ó É muito forte, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente quer receber, essa é a verdade. Então, a gente dá o que a gente quer receber e esse ensinamento, ele é, na verdade, conhecido como uma regra áurea. Na verdade, vamos dizer assim, a regra de ouro da palavra de Deus, né? Porque precisamos tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Então, se a gente quer amor, a gente tem que amar. Mas não é um amor superficial, né? Não é um amor que daqui a pouco vira ódio. Se a pessoa não faz, aí você já se escandaliza, você já fica com mágoa, com raiva, porque não ligou, não mandou mensagem, vem aquele monte de pensamento, você já fica triste, chateado com a pessoa, ela não me ama mais. Não! É um amor que vai além dessa vida, vai além dessas atitudes. É o amor que vai na alma. É você olhar para aquela pessoa e falar, eu amo ela, não importa. Talvez o momento que ela está passando, ela não esteja bem, por isso ela não conseguiu me mandar mensagem. Por isso ela não conseguiu me ligar. Por isso ela teve aquela atitude daquela maneira. Mas eu continuo amando ela. E quando a gente faz esses pensamentos e a gente tem esse sentimento verdadeiro de amor, então você releva, você espera o tempo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E Deus, quando Ele vê a gente nessa intenção de ter esse relacionamento com as pessoas, com esse amor de alma, então Ele também vai nos revelando de outra maneira esse amor, sabe? Bom, então se a gente quer amor, a gente ama. Se a gente quer perdão, devemos perdoar, né? Nós devemos perdoar. Então entra nas pequenas atitudes ou nas grandes, não importa. Não tem tamanho o perdão. É qualquer coisa que a pessoa fez e que você se sentiu machucado, não importa. Não vá dormir sem pedir perdão. Não deite na tua cama pensando, poxa vida, aquela pessoa fez isso, isso pra mim. Não, não faça isso. Se conserte no mesmo dia, se possível, e na mesma hora. É o perdão, ele abre as portas. Ele é, como fala também, né? É o ouro da palavra de Deus. A gente necessita perdoar e sermos perdoados. Então, o mais importante é isso. Se nós temos essa consciência do perdão, então independente da situação que passar no dia, a gente não vai carregar isso pro dia seguinte. Porque existe um risco imenso de que naquela noite a gente pode partir dessa terra. E que se a gente não tiver perdoado ou não tiver pedido perdão e a outra pessoa é que partiu da terra, então aí vai ser carregado isso um peso muito grande. E se não foi perdão, não recebeu, não deu, desculpa, não deu o perdão, então o que estava no lugar era a mágoa. E Deus, ele é claro, na palavra dele, daquelas pessoas que serão salvas, né? Então, se ele falou que a gente tem que perdoar, ele já nos perdoou. Então, quem somos nós para não perdoarmos os outros? Então, perdoe, minha amiga. No relacionamento é isso. E misericórdia, se a gente também quer misericórdia, a gente precisa ser misericordioso. Seja misericordioso, tá bom? Então, a Bíblia, ela fala, então, na verdade é um livro que fala de relacionamento, né? Tem três relacionamentos. O primeiro é o nosso relacionamento com Deus. E nosso relacionamento com Deus, se a gente não tem esse relacionamento firmado com essa base segura, as coisas não dão certo, sabe? Vai indo, só que vai indo aos trancos e barrancos, como diz o ditado popular. Agora, se você tem um relacionamento íntimo firmado com Deus, pode ter certeza, o teu relacionamento com as outras pessoas e contigo mesmo é totalmente diferente. Então, já dizendo o segundo, que é o relacionamento com nós mesmos, né? A gente precisa estar bem conosco mesmo. Tem muita gente que não está bem com ela mesma, né? Então, a gente precisa olhar para esse relacionamento e a gente precisa estar bem consigo mesmo. Aí, você estando bem consigo mesmo, o que vai acontecer? Você vai estar bem com as pessoas, que é o terceiro tipo de relacionamento, que é o relacionamento com as pessoas, as pessoas lá fora, né? Então, Deus, Ele nos ama, Ele ama todo mundo, Ele nos ama. Então, quando nós compreendemos esse amor, Ele me ama e eu acredito nesse amor. Então, isso se torna uma realidade para mim. E depois, só porque Deus me ama, eu posso me amar. O que é isso? Eu poder me amar? É um respeito por mim mesma, eu me valorizo, valorizo aquilo que Deus criou, que foi eu, né? A gente passa a ser gentil conosco mesmo, a gente passa a ser paciente com a gente mesmo, sabe? E isso, ele reflete, então, no tratamento com as outras pessoas, que é o terceiro tipo de relacionamento. Então, quando você sabe que Deus te ama, você recebeu isso. E aí, você recebe isso de volta dele. E aí, você deixa isso fluir para as outras pessoas. Entende esse triângulo aí? Muito forte, né? Então, olha, certifique-se, certifique-se, olha para você, coloca a lupa para você de estar em paz com Deus, de não estar fazendo coisas que depois a tua consciência pesa, né? Medita no teu relacionamento com Ele, fale com Ele, ore, fala para Ele, Senhor, eu preciso estreitar o meu relacionamento com o Senhor, porque se o meu relacionamento com o Senhor estiver bem, então, eu sei que o relacionamento aqui, comigo mesmo e com as outras pessoas, vai fluir melhor. Tá bom? Então, você precisa desses três tipos de relacionamento, assim como eu também preciso dele. E eu vou ter que falar isso num próximo vídeo, porque tem muita coisa para falar sobre relacionamento, não é mesmo? Mas, por enquanto, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Lembra disso. Primeiro relacionamento é nós com Deus, nosso relacionamento com Ele. Segundo, é o meu comigo mesmo, eu me relacionando comigo mesmo, eu tendo paciência comigo, eu me relacionando comigo. E o terceiro, que vai ser automático, que vai ser, vai fluir, é quando eu estou bem com Deus, estou bem comigo mesmo, aí, o relacionamento com as outras pessoas, independente da outra pessoa, porque isso vem de você, sabe? Vem de mim. É o meu relacionamento, se eu estiver bem, a outra pessoa pode te humilhar, pode te xingar, pode te amar, pode ser apaixonada por ti, independente do sentimento que ela tenha por você, se for bom ou ruim. Você vai ter a paz dentro de si. Você vai continuar com a tua paz, com a tua alegria, porque não é ela. Isso fala sobre você. Entendeu? Então, tá bom. Olha, deixo pra você um grande abraço, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e au revoir!